Salve! Aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje eu vou trazer aí pra vocês uma partida que eu e o Narcast fechamos Um Jayce 3 estrelas Meu amigo, confere esse jogo, uma partida de 3 prismáticos E eu tive ali a interação suprema, a loja de level 11 Famosa loja de level 11, vocês vão ver como é que foi esse jogo, beleza? Beleza? Galera, antes do vídeo não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Lembra de colar nas lives e aí vamos embora pra esse vídeo Tamo junto, pô, perdi até o single de 2 aqui, né, emoção Ih, vamos de brincadeira Opa, Hype Train, Hype Train, obrigado Douglas, tamo junto Pô, e aí Narcaste, eu quero lançar o sucateiro criminoso Tem o sucateiro bar 2? É Vale a pena, não vale? Porque, ó, Assassin é meio greed, porque pode dar muito ruim E o outro é benção celestial, que é insano, mas é insano late game, sucateiro, me dá gold, mas... peguei, sucateiro É isso Porra, não tem como não pegar um bagulho que te dá 8 de gold, porra E se eu te desse um EZ2 de espada? Tu não vai me dar um EZ2 de espada? Impossível, tu me dá um EZ2 de espada Não vai ter que te dar, não vou poder te dar, né Não tem como Caramba, meu Deus Não vai ser hoje Cara, eu esqueci que o sucateiro não dá o... Ele ficou até em silêncio, moleque Beleza, peguei um EZ Nossa, o EZ e um Blitz, vai tomando, Narcaste, toma É isso É sobre isso, né Cara, o bom de você pegar a alma do sucateiro early Vou lançar a call, tá? É que você se prepara pra deixar os itens tudo espalhado Fora o gold Tá ligado? Gold é o principal, mano É, 8 de ouro é muito broken, porra E é um bagulho já bom, não é como se fosse um bagulho ruim É, então Acho que é um bom pick, velho O cara pegou dois... Cadê o gank? Opa, parra de GP, coisa linda Mané, crema, aralvinha, um eco agora, pô Vou ficar muito feliz, pô Um eco e um zigola Porque o zigola é chilling de achar, pô Pô, queria muito descer o GP em campo, pô Mas eu não vou descer, né? E essa gotinha aqui que vem pra nós? Uma redenção Redenção é boa, pô Depende de boneco, né? Tá num zigs Meio magro Magro demais, pô Backline Se fosse na fronte ainda, seria útil Uhum E o gank? Tá chegando Tá chegando do cara, né? Não tem como, pô O cara tá de strike a 4, eu acho E aí, Narkash? Uma pergunta honesta Tu tem um par de GP? Hum Tu faria 30 de... Tu faria 20 de gold e venderia o par de GP Ou tu taria pré-level? Pré-level, né, pô? Se eu bater GP 2 aqui, eu transcend... 20, 20 Pré-level, pré-level, pré-level Então Vou segurar um zz aqui pra ficar difícil pra tu Não, caralho Que porra essa Cara, eu desci o GP agora Porque ele pode farmar gold Eu já perdi mesmo É que se meu GP farmar gold Eu joguei muito, tá? Se ele não farmar, tudo bem Mas se ele farmar, eu joguei demais Uh, no... Farmou! Chama, porra Valeu, caralho Ah, não é possível, cara Ah, olha essa fight, moleque Tomei ganho, perdi, coisa linda Ih Toma no cu Pegaram meu item Ih Pegaram meu item Caralho, velho Vocês são foda, hein Pô, peguei uma P, mano Não, eu não tenho um componente de arco De... de Frozen Espada sim, então espada, né? Espada Nossa, pô, falta um eco pra eu transceder E aí, morelo no GP? Capa? Cabe? Cabe, pô Era pra ter tirado esses zigs Estou puto Beleza, matei o corquinho Deu goldzinho Deu goldzinho? Não, o GP tá brigando com a Lulu ali Não sei porque que ele tá ali Não, a Lulu curou Oh no Como é que vai ser isso aí? Vai ser gumi, mata gigante e death blade Boom! Nossa, never echo E aí, tem o que pra mim? Arco ou luva? Luva, né? Luva Nossa, eu tô de CB, mano Que isca Já achou a CB? Uhum Que high holder, né? É bom que tu me dava z Do sim, do sim, do sim Do sim, do sim Tomei um ganho aqui do cara aqui de pau duro Óbvio, se tu ver eu segurando todos teus itens, teus bonecos, é porque tipo... Eu entendi, eu entendi O dinheiro acima de tudo, né? A caixa é muito mais cenário Não, não, que isso Não, eu quero dizer que tipo, eu tô segurando pra você depois, né? Ah, é sim, é sim Entendeu? Entendi, pô Que boa? Galera, eu nem vou falar pro Narcatica que eu preciso A parada é essa Ele que me scout Ele é que tô giga, tá? Queria dizer não Tá sim, tá sim Queria dizer não Será que a circuitura é maior? Eu não tô achando que é maior não, mano Little 2 Rarro Tu vendi o Ez, né, cara? LW Arco Acho que é morelo e armadura Por mais que eu perca um... 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 Ravis, Ravis, Ravis For Uber, X-Night For Snipes Isso aqui Hum? Porque morelo é muito boa, morelo arma Tá trolando? Vou dar refound? Não, peraí, 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 peraí Relaxou, relaxou Opa, tapetinho O Zephyro vai tomando Vou usar o Ez, então Tava pensando em usar a civil Mas aí... Mec, olha o shield do Scrap, vô Muito bom, coisa linda Ué, um triple prismático aí, na moral, véi Pra ele se divertir, pô Cabe, não cabe? Qual o buff de três... seis sucateiros? Todos os itens equipados no sucateiros, upa E o escudo é bizarro É muito escudo Ó Ele sai de 40 por item pra 60 Aumenta muito Pô, na moral, se eu tivesse um Ez2, galera, eu tava rushando 9, pô Tava sim, tava sim Tô nem de meme Tava? Naquete tá segurando meus Ez, caba safado, pô Caraca, naquete tá de ponto fraco, High Roller É 60 por componente, tá ligado? Então isso quer dizer que esse eco aqui Ele dá... Ele dá 180 de escudo Cara, esse Vira aqui, cara Ih, tomei do knock, pô Acabaram comigo Não vai ter como eu segurar os bonecos do Dodds, mano Uhum, uhum Vai ficar menos, cara Não é, pô, Luciano 2 Perdi? Nem foderam, pô Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Relíquias Radiantes, que combina bastante com o sucateiro, porque é um argumento a mais, coisa linda. Mas eu tenho Compra de Lixo, cara. Compra de Lixo é o quê? Compra de Lixo. Ah, Compra de Lixo é o caralho, porra. Pelo amor de Deus. É só aí, Ter Radiante, que a Compra de Lixo é muito brabo no level 9, porra. Que brabo o quê? Pelo amor de Deus. Ah, não, cara. Ah, mas tu pode fazer alguma coisa a três, né? Posso fazer Jinx. Mas é que a gente tá muito longe ainda da sua ação, né? Não, pera. É, não é Relíquias Radiantes, porra. Pode pegar. Pode pegar, pode pegar. O quê? Compra de Lixo? É. Jinx 3 vai rolar. Moleque, se tu segurar minha Jinx, eu vou na tua casa, filha da puta. Ele pegou sabendo, né? Não, não, é sério. Se tu me baitou pra isso, porque eu ia pegar Relíquias Radiantes. Se tu me baitou pra isso, eu vou na sua casa, seu covarde. Não, relaxa. Eu vou te entregar, Jinx. Vai sim, vai sim. Veio o Jinx, seu mano. Veio o Jinx, seu mano. Eu já vou comprar XP aqui, porque eu quero ir oito o mais rápido possível. Sete, né? Pra abrir loja de level oito. Eu quero o quê? Eu quero o Cinto. Porque eu não quero nada disso daqui e sinto um bom scrap insano. Caralho, que filha da puta, velho. Não, o conteúdo de fechar um boneco três é maior, né? Do que onze reais. Dei level aqui só porque eu abro loja de level oito. Acho que compensa demais. Pô, eu tô afim de vender essa civir, mano. Moleque, vocês estão ligados que vai vir um Jace na próxima loja? É impossível não vir. E aí que vai me dar, né? Escape, comba, combinário. Comba, insanamente bem. Afim de a civir, foda-se. Por que tu vendeu a civir? Qual é essa build aí? Porque eu só jogo de Jinx ou Jace? Que isso, pô? Jinx é minha. Ar de eco. Cara, eu vou vender esse GP e vou descer um... Um Swank, né? Mano, o cara tá de Ashe 3, mano. Ah, não, mano. Não, desde o 2-1, tá? Aí você pensa, pegou dados, algo assim? Não. Calma, 3-1 tu fala, né? É, 3-1. Ah, tá, eu tô me assustando agora. Caralho, o cara é o Pika. Sai do que é pior aí, eu ganho a dele, mano. Mas eu tô tomando gank e o Narcash não me ganka nem fodendo, aí fica difícil. Gank ou não? Cara, esse Linear da noite aí. Broker, né? O que ele faz? Parabéns aí, Narcash. Ativa novamente? Que isso? Opa, Galio. Slave. Opa, é meu. É sim, é sim. Galio já é meu. É sim, é sim. Que isso, cara? Tô de socialite. E meia da noite, quando o ZF fica comendo 100% da vida, ele ativa a primeira vez. Que coisa nojenta, pô. O de meia da noite, eu vou ler ali pra vocês, moleque. Mas ele ativa duas vezes, pô. Que nojo, cara. Outro arco. Uma cena, bom. Outro arco, caralho. Como é arco? Pro Zenheart, beleza. Entra na fila. Cara, eu não vou dar roll aqui não, né? Eu tô indo oito, pô. Eu tô chamando de... Comprar de luxo. E aí, qual que é a play? Frozen Heart e arco no eco, né? Não, não, não. Eu nem sabia, filho. Rearun de Zigsaw. Buzze, buzze. Pode ser, né? Pra mim, com minha loja de level oito, sem dar roll, achar um EZ é meio duro, né? Vou fazer, vou fazer. Vou ficar. Vai querer o galho mesmo? Quando é que tu vai querer o galho? Caramba. Veio mais um socialite aqui. De preferência, Seraphine. Acho que já é útil. Certo. Aí vai ser assim. Tu não vai me dar meus bonecos e eu vou te dar teus bonecos. É difícil. Não, eu vou dar, vou dar. Vai sim, vai sim. Pô, quando eu tiver minha Jinx 2 e meu Jace 2, aí eu começo a te dar. Opa, o tanquente vai começar a acabar. Já alimentei e onde é que eu desço o tanquente, pô? Na cena mesmo, né? Essa pop aqui, cara que se foda esse bariguarde cansado. 60% da vida pela primeira vez e 30% de novo. Ou seja, vai dar 55 de velocidade de ataque adicional no 60% e mais 50 depois no 30%. Então, se tiver cura, moleque. Meu Deus, cara. 60% é cura, não? Moleque, na moral, eu estou com o Sorcelite com o Scrap 6. Se eu rairolar item com esse tanquente, eu vou transcender, pô. É que eu já cuspei um. Tá cedo ainda, tá cedo. Olha quando é de escudo, pô. Não precisa fazer cura nenhuma, pô. Serapine. Porra, tu pagou pro Dobbs também, mano? Ele só pega os mesmos bonecos, cara. Vai tomando, Narcache. Ele tá de serapine, galho, narro, cena, tudo que eu quero. É, o copo tá meio vazio. Tá comprando minha build por quê, Narcache? Ou pior que meu sapão não vai engolir, né? Mano, sério, essa build do lobo tá bugada. Tá sim, tá sim. Cara, pior que esse meu sapo, ele vai demorar muito pra ter valor. Naquele outro jogo eu tinha rabadão. Mas agora eu vou roletar com loja de level 9, né? A ideia é pegar um sapão 2 aqui, né? Outro sapo pro senhor. Eu pego esse sapo, hein? Sapo de titânica. Peguei. Ah, não, cara. Já alimentei um sapo. Rousinho. Ilele é bom, né? Porque é Scraper. Jinx é bom, porque é Scraper. Coisa linda. Um par de Jace. Coisa linda, né? Cash, não vou te dar nenhum. Beleza, não achei meu sapo ainda. Tudo bem, nada. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Arco na Jinx. Pau, pau, Scraper. Coisa linda, bora. Jace, beleza. Eu tô de 6 Scraper, né? Tô, Slav. A gente tem esse Virdosh, cara. E aí? Esse Ziggs, ele roda, né? É, Irelia nos Ziggs. Não, nem precisa da Irelia, na real. Opa, o sapo cuspiu um real. Brabo. Quando é o Mundial, é dia 29 e 31. Ah, veio o novo nível e eu gastei meu gol de todo. Cara, o Dobbs é muito troll. Ele sabe que são três prismados que ele gastou tudo. Parabéns aí, Dobbs. Na caixa, vou ter que pegar o novo nível. Quero saber de nada. Peguei. Cara, na moral, vamos lá. Como que eu melhoro o meu board, pô? Papo reto. Essa Irelia não joga. Ou ela joga no lugar do Blitz? Joga no lugar do Blitz, né? Eu preciso bater alguma parada a dois, pô. Qualquer uma. Essa que serve, essa aqui, ó. Sapo 2, beleza. Cara, eu realmente espero que esse sapo devolva meus itens, meu dinheiro, velho. Confia, galera. Já vendi o garoto da Cash. Filhão, eu vou te fazer isso aqui pra pegar teu boneco, seu merda. Socorro, Maracate. 5 socialite, cura pra caralho. Opa, item gostam. Mano, o foda é... Sabe o que que é o foda? É que, mano, eu vou chegar no level 11 daqui a 7, no próximo jogo, pô. Level 11? Porque... Eu tô com... Alimentando TK. Level 11? É o Armogrens TK, né? É. Ah, ele vai pegar nível 11, né? Vamo ver, né? Opa, luva, boa. Dobbs, que nível 11, Dobbs? É nível 11 de loja, pô. Level 10, 11... Ah! De loja. Coisa linda, Serafina e Jace na loja. Na Cash, não vai sobrar nada pra tu, na Cash. Hunan na Jinx, Cash S na Jinx. Ah, o vice do Dobbs tá afetando o pensamento. Que isso, cara? Que isso, cara? É maluco, tô suave, pô. Tudo assim. Capa de fogo no TK. Acho que é suave, né? Não, mas não. É sim. Acho que eu refaço esse Ez, faço Titânica no TK. Uhum. Vou refazer o Ez sim, pô. Toma item. Meu Deus, olha o MCD, cara. Moleque, eu tô bom ficar muito grande nesse jogo. Ó, vamos lá. Esse Ez eu refaço. Aí eu faço... LW na Jinx. Beleza. Aí agora eu posso me dar a Irelia. Aí eu tenho que fazer o que aqui? Titânica no TK. Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Tá com fome. Então ele comeu, pô. Capetinho aqui. Sinto no Ezreal. Próximo item de dano é na Irelia. Já alimentei ele. Eu dei um MF. Olha a civilzinha. Nossa. Faz drive no meu... Beleza, ele alimentou. Alimentou não. Alimentou não. Alimentou. No cinto, beleza. O segredo é a gente pegar mais Jinx e mais Jace do que o Dobius. Porque ele é obrigado a dar, entendeu? Senão ele vai ser o... Moleque, na moral, eu ainda tô botando fé aqui na cast e vai querer zaralhar meu jogo, pô, perfeito, não? Que isso, cara? Como assim? Tu que tá zaralhando meu jogo, tá maluco? É sim, é sim. Eu tô indo level 11 na cast. Tu quer zaralhar minhas lendárias? Level 11, cara. Como que tu vai chegar no level 11 aí, mano? Claro que eu vou, pô. Daqui a pouco. Vai ser. Só falta duas partidas. Cara, dois caras fizeram o WW. Que que é isso, cara? Opa, é gold. Beleza. Moleque, juro pra vocês, porque eu tô mais afim que o TK farme gold do que item, pô. Deixa eu ver o que o Dobius quer. Acho que eu vendo esse Singed e desço isso, ó. Agora o Rauleta um pouco na frente dele, né? Peguei um Zac 3 aqui. Caralho, eu tomei um Zac 3, mano. Doideira. Porra, meu TK virou no Zac, pô. É doideira, pô. Tem que virar nos pés, pega. Esse cara me ganha, hein? Isso é bom. Porra, eu também só farmo cinto, porra. Aí eu ganho, né? Nossa! Beleza, perdi gold. Não tem problema. Mano, eu tô nível 10. Meu Deus, cara. E aí? Double Armog TK? Não vai ter jeito. Eu vou lançar Armog Jace. Tu podia ir me dar um Jace com um cinto, né, mano? Podia, pô. Pior que eu tô matando meu sapinho, né? Meu sapinho não, meu... Drag-ass. Matar esse cara que tá com a minha Jinx. Ah, não, cara. O cara tá segurando minhas Jinx e meus Jace, pô. São meus dois carries, pô. É sim, é sim. Opa, gold. Espada, finalmente. O cara de WW2 tá ganhando até agora por causa desse quebrado. Não, eu quero que ele ganhe de mim, pô. Beleza, perdi por uma. Bom demais. Um Jace pra segurar a dona Arkesha. Cara, eu vou ter que dar reto o level 10, pô. Pra fazer mais eco. Vamos ver, eu já tenho três TK com o... Olha o WW roubado lá. Tá porque esse sapo é meu, né? Mano, é impossível eu te dar alguma coisa nesse jogo, Arkesha. Alguma coisa, velho. Qualquer que seja. Tenta pra ter que dar três, mano. Ah, a gente vai uma mata. Não é favor do conteúdo? Sua. Scrap mais um, tapete ou o Zephyr. Zephyr, né? Pirelha 2. Eu vou comprar... Eu vou dar level aqui, tá só, velho. Moleque, não aparece a porra da minha Jace, nem do meu Jace, cara. Cara, falta 56 de XP poupar, pô. Queria ganhar esse round pra fazer eco. É pro front com o TK, a gente já pega a backline. Pô, é que esse meu TK, ele zaralhou demais, pô. Mano, cara, olha o banco desse moleque, cara. Ele não vai deixar o Jace 3. Ah, Kass, se alguém tiver que fazer Jace 3 nesse jogo sou eu, porque não fui comprado. Aham, aham. Vai sim, vai sim. Ah, a gente vai morrer isso sim, né, Kass? Blue. Ou capa de fogo solar. Blue. Porra, não vou conseguir chegar no 10, pô. A minha misplay foi aquela lá, velho, de... Pior que foi, né? De coisão. Cara, olha o dano... Se eu tivesse... Se eu tivesse não zerado o gold, eu já tava 10. É que eu também zaralhei, né? Alimentei TK pra caralho. Tu quer esse desafiante? Tu tem desafiante aí? Aham, não. Acho que eu vou de Gumi aqui. Caralho, não vai dar tempo, pô. É, só tem dois rounds. Não dá tempo de eu upar e roletar. Caraca, dois galhos. Caralho, viado meu. TK farmou um tapete aqui somente, tá? Dois contando com o meu ou o teu? Contando com o teu. Não, falta um, Jace. Não sei porque que eu recuei minha Irelha. Caralho 3, gente. Não é Caralho 3, não, pô. A gente tem... Eu literalmente... A gente tem oito Jace somando, tá ligado? A regra é clara. Se bater o Jace é meu. Tô brincando. A regra é clara. Quem tem mais... A Cache vai ter que roletar. Vai acabar agora. Ah, eu vou dar level, cara. Eu vou dar level e roleto lá, mano. É isso. Vou dar dois rounds só. Mas a porcentagem é muito bizarra. Ah, não é? Melhor roletar aqui? Eu acho que é melhor roletar aqui. É três vezes, né? Mas eu não quero o melhor. Eu quero o Pika. Não, não. 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 Louro. É louro. Louro, cara. Tu foi pro dez, porra. É claro que eu fui pro dez. Eu me dei boneco, então. Ok. É só ver de uma peça. Não é, mano. Pior que nós perder esse round, a gente vai acabar perdendo o jogo. Relaxou, relaxou, relaxou. O Jace vem, o Jace vem. Eu tô ganhando ou eu tô perdendo? O Jace vem. Olha aqui, olha quanta Twitter eu farmei. O que é essa, mano? Olha quanta Twitter eu farmei. O pai domina Narkash. Cara, mas eu vou perder meu inov... Caralho, Narkash é muito cuzão, velho. Tô tá de saco. Um teto pra morar? Ele aumentou o challenge aí, pô. Silco é bom, né? É sim, é sim. Óbvio, a gente não vai perder isso não, né? A gente não chegou até aqui pra perder, né? Cara, eu vou se afirar e vou assistir tua luta. Vai, cadê esse teu Jace cansado aí? Sado. Que merda, cara. Ah, mas tu botou ele na backline, pô. Ah, mas na front é feiona também, pô. Ganhei aqui. Que merda de Jace, cara. Carreguei o Narkash pra caralho, né, velho? Que anticlimático. Eu tinha que ter tirado mais boneco. Previstar o TK. Será que eu ganho? Que merda de Jace merda, cara. Narkash é muito safado, né, pô? Dá um Jace 3 pra ele, ele fala Jace merda. Jace merda.